Nosso amor não deu certo, gargalhadas e lágrimas De perto fomos quase nada Tipo de amor que não pode dar certo Na luz da manhã E desperdiçamos os luzes do dia Demasiadas palavras, fraco impulso de vida Da amada mente na ideologia E o corpo não agia Como se o coração tivesse a descontar Entre o inseto e o inseticitar Eu não me queixo Eu não soube te amar Mas não deixo De querer conquistar Uma coisa qual fere Sará, 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 sarará Eu não soube te amar